Fala, fala galerinha, eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje eu vim trazer pra vocês aqui o livro Queda de Gigantes, primeiro livro da trilogia O Século de King Follett Esse aqui é um livro que tá na minha estante há, tipo, acho que vai fazer aniversário de um milhão de anos e eu tava com medo de pegar, venhamos e convenhamos, tem suas novecentas e poucas páginas quase mil, mentira, quase mil não, quase novecentos mesmo mas é um livro que eu tinha medo, tinha medo, medo assim, né, receio de pegar por ser tão grande, por ter preguiça e por falar praticamente, especificamente, sobre história História que é uma disciplina que eu nunca gostei muito na escola mas segundo os textos que eu tinha lido sobre esse livro antes a abordagem que ele dá aqui é uma coisa mais natural, vamos dizer assim Esse livro aqui vai contar basicamente a história de cinco famílias e se passa em algumas cidades do mundo Londres, São Petersburgo, Washington, Paris e Berlim na época da Primeira Guerra Mundial ele vai começar com um prólogo de 1911, quando a gente vai conhecer o que tá por trás, né, o que tá por vir e o livro vai começar de fato no primeiro capítulo, no ano de 1914 e vai até o ano de 1923, quando a guerra já tem terminado Então o mundo todo aqui tá sofrendo, né, meio que nessa tensão pré-guerra, se vai ter, se não vai ter e os trabalhadores, eles estão buscando melhorias pras suas condições de vida, pras suas famílias e tudo mais e as mulheres estão fortemente lutando pelo direito de voto e esse é um dos temas que vai ser mais abordados aqui nesse livro o que foi uma surpresa pra mim, não esperava de jeito nenhum Talvez quem soubesse, na verdade, da história imaginasse isso mas eu, como não sabia, não imaginava Como acabei de dizer, esse livro aqui vai tratar muito da Primeira Guerra Mundial mas também vai tratar quando aconteceu a Revolução Russa e tanto a Primeira Guerra como a Revolução Russa e as batalhas pequenas que acontecem, né, nesse período vão ser tratadas sob o ponto de vista de determinados países O autor aqui, ele trata todos os eventos bélicos, né, os eventos de guerra de uma maneira internacional, de modo que a gente sabe o que cada país o que cada comandante dos países estava pensando e como cada um resolveu agir pra que a gente possa formar esse contexto geral do livro Eu gostei muito disso porque ele vai abordar esses assuntos de uma maneira que eu não consegui aprender na escola com os livros didáticos por ser uma ficção, fica tudo muito mais fácil E ele aqui vai abordar os personagens mais em sua essência com a pobreza de muitos deles as famílias, como elas vivem as expectativas que todos os personagens têm durante esse período de tensão da guerra como a vida deles vai ser quando a guerra acabar se eles vão estar vivos ou não e se os parentes deles que estão brigando, que estão lutando na guerra vão voltar pra casa, são de salvos ou se eles nunca mais, vamos ver Não se esquece que aqui no box de descrição tem um link por onde você pode comprar esse livro e pode comprar os outros dois livros da trilogia que eu ainda não tenho, mas um dia quem sabe os terei e os lerei Nesse livro aqui é muito fácil o leitor se apegar aos personagens principalmente porque como se passa muito tempo de história a gente conhece muito dos personagens e seja pelos personagens em si por eles serem carismáticos ou não ou pelas causas que eles defendem como o voto feminino, no caso de Ethel e Molde que são duas personagens fantásticas aqui desse livro ou então da luta pela melhoria da classe trabalhadora como é o caso de Billy Billy é o primeiro personagem que a gente conhece desse livro logo no comecinho mesmo, eu não lembro se é no prólogo, no primeiro capítulo mas ele tem só 13 anos então a gente vai conhecê-lo quando ele começa a trabalhar quando ele começa a virar um homem pra sociedade e a gente vê o momento que ele vai se alistar o momento que ele vai pra guerra e toda a vida dos personagens acontecendo dessa maneira Ken Follett, em algumas entrevistas o autor ele disse que ele disse, não, ele primeiro, ele aborda aqui personagens reais personagens que realmente se tiram como Lenin, Trotsky, Lloyd George e ele relaciona esses personagens da vida real com os personagens fictícios e exatamente todos os diálogos e todas as participações dos personagens aqui acontecem como aconteceram na vida real e os diálogos são os mesmos que eles tiveram na vida real ou são diálogos que são possíveis de terem acontecido de verdade isso é um dos principais pontos que faz com que essa leitura apesar de ser grande, apesar de ser densa não se torne chata nem mentirosa os fatos são de fato reais os personagens fictícios só dão um quê a mais pra essa história deixa uma história muito mais atraente e as 900 páginas desse livro passaram muito rápido comecei a ler, acho que eu li, se for contar, em 3 ou 4 dias no geral e é um livro que eu recomendo muito se você curte histórias, se você gosta de livros grandes livros que você conhece os personagens e esses assuntos de guerra porque as cenas daqui também são escritas de uma maneira impecável é um livro 5 estrelas com certeza não esquece de se inscrever aqui no canal deixar o seu like, seguir a gente em todas as redes sociais e ficar ligado em tudo o que está rolando aqui no Elefante Literário valeu!